Fala pessoal, como andam as leituras de vocês, o que tem lido aí, me conta, como é que tá essa função aí, primeiro semestre de 2024, já foi pra conta. Eu quero ver se em breve eu trago aqui um vídeo no canal com as minhas seis melhores leituras do primeiro semestre de 2024, mas hoje eu vou te falar dos lançamentos da Companhia das Letras que acabaram acumulando por aqui, isso porque no mês de maio, como muitos de vocês já sabem, eu que mantenho este canal aqui de Pelotas, no Rio Grande do Sul, nós em todo o estado enfrentamos uma cheia muito grande por aqui, uma catástrofe ambiental, uma tragédia enorme que se abateu sobre o nosso estado e realmente foram dois meses, maio e junho, de muita dificuldade de organizar a minha leitura, até pela minha atividade profissional, já que sou jornalista, então ficou muita coisa que foi chegando e que chegou, na verdade, depois também, porque o mês de maio a gente ficou meio incomunicável, então não estavam chegando livros por aqui, quando chegou, chegou uma avalanche de livros da parceria que eu mantei com a Companhia das Letras, chegou mais pro meio de junho, julho, agora, começando o mês, né, então tem muita coisa legal pra mostrar pra vocês, e é isso que a gente vai conversar hoje aqui no canal do Sujeito Literário. E antes de começar a te falar aqui dos livros que eu recebi da Companhia das Letras, quero te fazer um convite muito especial para que te tornes membro do Sujeito Literário, com isso vais estar ajudando para que esse canal possa se manter no ar e eu possa continuar trazendo conteúdos para você, também tens a possibilidade de enviar um valeu demais aí num vídeo que tu tenhas gostado, este ou qualquer outro, e também podes contribuir curtindo, compartilhando, comentando, respondendo a este questionamento que eu te faço sempre aqui, ainda mais em vídeos onde eu falo de muitos livros, como andam as tuas leituras, o que tens lido, e vamos ver se daqui pode estar também surgindo alguma das tuas próximas leituras destes lançamentos que eu vou te mostrar. Eu vou começar te falando, então, sobre os livros recebidos da Companhia das Letras. Vamos ver que eu acumulei aí, pelo menos, os livros de abril, maio, junho, todos estes livros que foram vindo para cá. E aí é legal te falar de trás para frente, né? Esse foi o último livro que chegou, é o livro que está sendo a minha leitura atual, é um livro de literatura nacional contemporânea, de uma autora nacional contemporânea mineira, a Marcela Dantes, que chama-se Vento Vazio. Eu comentei lá no Instagram, comentei aqui também na comunidade do sujeito literário no YouTube, é um livro que me chamou muito a atenção, uma premissa bastante interessante. A questão do vento é algo que foi muito presente para nós gaúchos aqui, dessa forma trágica com a qual o vento foi empurrando as águas do rio Guaíba, tanto para dentro de Porto Alegre, da região metropolitana, cidades como Canoas foram muito afetadas, e regiões específicas da cidade de Canoas, enfim, ficaram completamente devastadas, cidades também próximo ali na região do Vale do Taquari, aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul, todo o vento que ele acabava represando a água do rio Guaíba, acabou jogando isso num volume muito alto aqui também para a Lagoa dos Patos. Então, as águas, o vento, toda essa questão que envolve um aspecto que está relacionado à natureza, mas que está relacionado a como a força desta natureza, ela acaba interferindo na vida, no cotidiano das pessoas, me marcou, claro, foi o que me chamou a atenção pelo título, e depois eu fui ver do que se tratava a obra. E aqui fala da natureza humana, Então, nada mais interessante do que a gente poder aproximar estas duas forças tão grandes que atuam aqui e atuam nas nossas vidas, de modo geral, pelas relações interpessoais também que vão se criando. Então, a natureza humana, a questão do como que a ação tem uma reação, o como que isso se modifica nas nossas vidas, e este é um livro que tem a seguinte premissa que eu vou ler para vocês. Na quina da capivara, ninguém está imune ao vento vazio, penetrante e enlouquecedor. Nessa terra, sem perspectivas, moradores atormentados convivem com torres abandonadas, resquícios de um sonho de prosperidade que não vingou. Miguel, Cícera, Alma e Maura oferecem suas vozes alucinantes para narrar um cotidiano atravessado por traumas. E, aos poucos, compreendemos como suas histórias se cruzam neste romance original, em que culpa, obsessões e segredos flertam com a perda de contato com a realidade. Muito interessante a premissa, por tudo isso que eu falei para vocês, por tudo aquilo que me parece ser algo também instigante do ponto de vista de traçar esse paralelo entre a natureza, os eventos climáticos, a força que a natureza tem sobre as nossas vidas, e, acima de tudo, como que ser jogado para a nossa natureza humana, para a força do que está aqui, lá no subconsciente, e nos arrasta também, nos direciona, represa sentimentos, entende? Eu vou ler, cada leitor tem uma leitura única, eu vou ler, ainda marcado por todo esse fenômeno que abateu, e nos abateu não só do ponto de vista econômico, social, político, estrutural, mas das relações interpessoais e das nossas relações internas, das nossas reflexões interiores, de tudo isso que se movimenta dentro de nós, represa sentimentos, ou deixa com que ele saia em um avalanche muito forte. Então, acredito que vai ser uma leitura bastante interessante para mim. Um segundo livro para a gente conversar, esse chegou lá bem mais cedo, acho que foi no mês de abril, se não estou enganado, acredito que tenha sido, um livro do italiano Humberto Eco, é um lançamento, um livrinho bem curtinho, bem fininho, tem aqui aproximadamente 160 páginas de texto, vai até 172, mas aí já com aquelas referências bibliográficas, e ele se pretende aqui como um livro que vai nos guiar pelos seis passeios, pelos bosques da ficção. Então, é um livro que fala de livros, é um livro que fala sobre a escrita, sobre a leitura, mas o Humberto Eco é também um destes grandes intelectuais, uma figura que tem livros que versam sobre diversos temas, gêneros, abordagens diversas, e aqui, como é um lançamento, vou também trazer a sinopse para vocês, ele questiona já de largada, o que é o texto de ficção, depois ele vai, segue aqui, em que medida ele difere da verdade histórica, e o que ocorre quando o leitor mistura os papéis e considera como reais personagens fictícios e vice-versa. Essas e outras questões cruciais da arte da narrativa são discutidas de forma acessível, bem-humorada por Humberto Eco nestas seis conferências, são conferências realizadas por ele, ali no ano de 1993, na Universidade de Harvard. Então, aqui a gente tem muitos autores que ele vai, eu dei uma folhada aqui, Edgar Allan Poe, Nerval, Êxupo, ele passa por várias possibilidades, Georges Perek, ou Perek, não sei como se pronuncia, mas que é um autor que eu tenho muita vontade de ler os livros dele e procurei já por Cebos, na internet, tudo esgotado, o Georges Perek, ou Perek, e ele vai aqui passar também para o Alexandre Dumas, então, por diversos autores interessantes, alguns eu já tive contato, outros não, mas de qualquer forma, é sempre um livro que nos aguça a conhecer novos autores, novas literaturas, estes livros com que a gente tem contato com alguém que é um grande escritor e, por se tratar de um grande escritor, também tem grandes referências. Vou ler este livro também, acredito que muito em breve, até pela questão de agora, nesse momento, eu estou priorizando achar livros interessantes, de qualidade, e a Companhia das Letras tem me enviado muitos destes livros, alguns sou eu que solicito, outros chegam para cá a partir de uma campanha que a Companhia das Letras está lançando, e eles parecem que acertam sempre em cheio, um troço impressionante, só que aí tem uma questão também central, que é como que eu vou organizar para que eu consiga ler o maior número possível destes livros em um menor espaço de tempo, porque ainda tenho outros livros que farei para vocês dos 12, para ler em 2024, que certamente vou acabar deixando alguma coisa, enfim, foram dois meses bastante prejudiciais para mim, em maio, junho, sob vários aspectos e também afetou muito a minha leitura, para vocês terem uma ideia, em maio eu li apenas um livro, já resenhei aqui do Juan Rufo, Pedro Páramo, e agora no mês de junho também consegui ler apenas um livro, já um livro um pouquinho mais extenso ali, passando um pouco das 300 páginas, quase 400 páginas, 375 páginas, que foi O Silêncio dos Inocentes, que quero em breve trazer também resenha aqui para o canal, então eu fiquei em dois livros em dois meses, um livro por mês, não é muito do meu hábito, vocês sabem que eu tenho um ritmo de leitura um pouco melhor, mas são as circunstâncias da vida, em algumas circunstâncias inclusive a gente fica sem ler absolutamente nada também, é isso, também vou pedir desculpa para vocês, alguns barulhos externos que possam estar interferindo aqui nesse vídeo, mas estou gravando no único momento de que disponho, senão esta seria uma semana que eu não poderia trazer nenhum vídeo para vocês, só tenho este momento aqui à tarde, nesse horário de muito movimento, que depois em breve tenho que buscar meu filho também no colégio, sentei aqui, moro no centro da minha cidade aqui em Pelotas, é bastante tumultuado, então já fica esse recado também. Bom, então, segundo livro aqui que em breve pode estar vindo para o canal por se tratar de uma leitura interessante que me permite também já manter um ritmo melhor de leituras, vamos ver para quando que entra o livro do Humberto Eco e vou te mostrar mais porque tem muito mais coisa interessante por aqui também. Um outro livro que chegou por aqui já faz um tempo, eu não li ainda deitado num gênero que para mim é uma espécie de saída da zona de conforto, tem muita gente falando, porque é um livro que também agora recentemente foi às telas do cinema, é um livro do Rafael Montes, um livro de suspense, Uma Família Feliz. Esse livro é um livro que para que eu faça a leitura será então, portanto, o meu primeiro contato com o autor que é um autor nacional contemporâneo, que é um autor já bastante renomado destas novas figuras que estão surgindo por aí, mas não é o tipo de livro que eu costumo ler com frequência, certo? O que não quer dizer que eu não leia livro de suspense, acabei de falar para vocês que finalizei no mês de junho a leitura do Silêncio dos Inocentes, gostei bastante, mas ainda assim foi um livro que se arrastou um pouco mais do que outras leituras que eu tenho um contato, digamos, que seja mais visceral, assim, que eu não consigo largar. para que um livro de suspense me prenda realmente, ou de terror, ou ficção científica, tem que ter geralmente um cunho mais, um ponto de fundo mais social, assim, pelo menos é assim que tem sido a minha leitura e estamos todos leitores sempre no processo de aprendizado, de conhecimento de novos formatos de literatura e de texto, tudo isso me interessa, eu quero ler e diversificar cada vez mais, eu não fecho num gênero, aqui o canal é um canal que vocês observam que ele é bastante diverso, então, acho que pode ser uma boa leitura, eu só não sei quando vou fazer essa leitura, quando vou me dedicar a uma leitura de um livro do Rafael Montes, até porque assim, eu sei que o Rafael Montes tem vários livros interessantes, eu tinha um livro dele que eu ganhei, mas faz muito tempo, acho que é Jantar Secreto, eu tenho por aqui em algum lugar e eu não li, eu não lembro se eu ganhei ou se eu comprei esse livro, não quero mentir para vocês, mas eu tenho esse livro e eu não li, então, é uma possibilidade de fazer também outra leitura do Rafael Montes, quem está assistindo aí pode me dizer, já leu algum livro dele, qual livro vocês me indicariam como uma primeira leitura, já leram este livro aqui, assistiram ao filme, claro que a gente sabe que existem diferenças, né, entre os livros e os filmes, o mesmo caso é O Silêncio dos Inocentes, que eu assisti o filme há muito tempo atrás e agora lendo o livro foram poucas as referências, assim, depois eu vou falar na resenha para vocês, mas eu lembrei de pouca coisa do filme, assim, tá, quero te confessar, então, é uma pedida, este livro aqui trata do quê? É um livro que fala sobre uma família que vive das aparências e o pano de fundo, pelo que eu dei uma olhada, é a questão da depressão pós-parto, então, é um suspense que vai nos provocar a pensar a vida desta mulher em torno desta relação com a maternidade, é o pouco que eu sei aqui, eu não vou ler todas as sinopis para vocês, tá, mas o que fala aqui é que tem muita tensão, tem um final avassalador, não sei se é assim, porque eu não vi o filme e não li o livro, a Eva, que é a protagonista aqui, é uma personagem complexa, ela tenta se equilibrar entre as exigências da maternidade e as pressões dessa vida de aparências, né, e sem dúvida muitas mulheres vão ter um contato aqui com essa leitura de mais identificação, provavelmente, que nós homens, né, é uma história que tem um formato de trailer, né, que coloca o dedo na ferida aí das famílias que são idealizadas, são vendidas como modelos e, enfim, de perfeição, de um convívio que estaria, aquele convívio familiar que muitas vezes aparece nas redes sociais, para os outros, né, mas qual é, o que tem por trás de tudo isso, é uma premissa bem interessante, acredito que ele seja um autor que tenha uma escrita muito boa, embora não tenha lido nenhum livro do Rafael Montes, porque ele de fato é muito falado, é muito repercutido, só não sei se vai ser para mim, tá gente, então vamos esperar mais para frente para ver se eu vou conseguir fazer essa leitura e o que eu vou achar desse livro, sempre trago para vocês aqui as minhas impressões, dizendo que não sou um termômetro para que se diga que se o livro deve ou não ser lido, mas é as minhas impressões, a partir do meu olhar, da minha forma de me relacionar com a literatura, vocês que já acompanham há mais tempo já sabem, podem tirar ali uma febre, se o Eduardo se interessou, eu me identifico com os livros que ele traz aqui para o canal, com a forma como ele aborda essas questões, talvez eu me interesse, ou talvez não, então coloca mais para um segundo momento, enfim, vou falar mais desse livro para vocês com certeza, se fizer a leitura ou quando fizer a leitura, mas foi mais um que eu recebi da Companhia das Letras. E tem um outro livro para mostrar para vocês aqui, Este Sim Pedido Por Mim, este eu solicitei, de um autor que eu já tive um primeiro contato, que é um lançamento também na Companhia das Letras, estou falando de Denis Lerraine, estou falando do Golpe da Misericórdia, Golpe da Misericórdia é este, que só me chamou mais a atenção para além da premissa, porque eu havia lido sobre Meninos e Lobos, li há bastante tempo já, marquei muita coisa, este também é um livro que vai nessa relação do que nós falávamos anteriormente, livros de suspense, de drama, trailer, este livro aqui eu gostei demais na época que eu fiz a leitura, até um lápis que eu tive e não trouxe resenha deste livro para o canal, poderia ter trazido, posso vir em algum momento trazer, não sei se já leram, eu gostei demais dessa leitura, mas teria que dar mais uma olhada, porque de fato eu não trago tanto isso assim, fresquinho na memória para sair falando para vocês dele agora aqui, mas envolvem crianças, envolve um caso de abuso, envolve estas relações que acabam sendo traumáticas e levadas para a vida adulta e tem um desfecho e mesmo na construção destes personagens, falando sobre Meninos e Lobos, que é muito bem feito, é muito bem amarrado e o livro e o filme os dois são bons, mantém assim o nível, eu gostei muito do filme também quando assisti na época, então é um autor muito visual, do que que fala o golpe da misericórdia? Boston, 1974, Tribunal Distrital dos Estados Unidos, conclui que o Comitê Escolar da Cidade desfavorece sistematicamente os alunos negros nas escolas públicas e para evitar a forte segregação racial que existe na região, é necessário distribuir e transportar estudantes entre bairros de maioria branca e bairros de maioria negra, é nesse contexto que uma adolescente branca some e um jovem negro é encontrado morto no metrô. À primeira vista, os dois eventos parecem não estar relacionados, mas os ânimos inflamados pela tentativa de integração escolar e o preconceito latente da população indicam o oposto. É Mary Pat, mãe da menina desaparecida, que numa busca desenfreada pela filha, coloca em xeque a violência que assola a cidade. Considerado pelo Wall Street Journal, a obra-prima de Dennis Lehane, Golpe de Misericórdia, é uma descrição brutal da criminalidade e um retrato assombroso do racismo nos Estados Unidos. Eu, pra me interessar, pra ficar realmente preso numa trama que tenha a ver com suspense, com drama, que flerte com este gênero aí, pelo menos, que venha nesse ritmo de trailer mesmo e tal, o pano de fundo histórico social é o que me amarra, gente. Esse sou eu, Eduardo, como leitor hoje, hoje, falando pra vocês hoje, aqui, no mês de julho de 2024. Serei sempre assim? Serei um pouco mais flexível? Como vou me construir como leitor? Não sei. Estou falando hoje. Me construí hoje, aos 40 anos, neste momento, como um leitor assim. O que não desmerece, tá? O livro, a premissa aqui do livro, é do Rafael Montes. Mas, eu preciso dizer pra vocês, sempre com toda honestidade, sinceridade, que é de praxe, já deste canal literário, este aqui sim, é um livro que me interessa bastante fazer a leitura. Inclusive, lendo aqui a sinopse do livro pra vocês, porque, claro, eu não li o livro ainda, é óbvio que eu vou trazendo a sinopse, né? É algo que me remete, por exemplo, ao livro O Sol é para Todos, que eu gostei demais e que tem resenha aqui no canal. Então, tu começa a ler uma sinopse de um livro que te está sendo ofertado pra que tu possa receber na tua casa, um livraço aqui, obra-prima do Denis Lerain, tu vai estabelecendo critérios pra fazer essa escolha, porque eu quero receber um livro que eu vá, de fato, colocar ele como uma prioridade de leitura. E esse é o caso, por exemplo, do Corpo e da Misericórdia. Me digam aí o que acharam sobre essa possibilidade de leitura, este lançamento. Eu achei bastante interessante. Vou seguir falando pra vocês aqui, tô eu aqui cheio de roupa e coisa, porque, cara, tá um frio aqui. Hoje eu gravando pra vocês, mesma tarde, tá um friozão. Eu tô até meio encolhido aqui, mas enfim, vamos adiante. E vamos adiante com um livro que promete demais, mas é outro. Esse aqui sim, até o livro do Denis Lerain eu não poderia dizer que é um calelaço, mas é um livro extenso também. Mas esse aqui sim, esse tem quase 500 páginas, livro do japonês, escritor Aruki Murakami. Eu já li dois livros dele, pelo menos, trago boas recordações na memória. É o que eu falo quando falo sobre corrida, o que eu falo quando falo de corrida, algo assim. E o outro livro que eu li dele é Sono, que é um livrinho muito bom, um livro curtinho que eu indico como uma porta de entrada para o Aruki Murakami. Se não me engano, são esses os livros que eu li deste autor, que tem, embora seja japonês, ele tem uma forma de escrita que me parece bastante próxima do que se faz nos livros de ficção norte-americanos. Digo isso pra vocês, pra quem nunca leu, ter um olhar que não é um autor, embora um autor japonês, ele tem uma forma de construção da narrativa mais próxima dos textos dos escritores norte-americanos ao que me parece. Pelo menos essa é a minha opinião. Este livro me pareceu muito interessante, lançado pelo Silo Alfaguara, da Companhia das Letras, O Fim do Mundo e o Impiedoso País das Maravilhas. Eu peguei pra olhar e assim é interessante porque eu tô querendo ler com o Luquinhas, o meu filho, que participa aqui do canal de vez em quando, no quadro formando sujeitos literários, o Lucas, eu quero ler com ele O País das Maravilhas. A gente vem aí conversando, eu tô numa luta por cada vez mais outras possibilidades, digamos, de distração das crianças. Tem me roubado, meu filho, eu tenho dado muitos gibis pra ele ler, ele tem se interessado por histórias mais curtinhas, mas a gente tá aí conversando, quem sabe pra ler Alice no País das Maravilhas. E aí foi a primeira coisa que me chamou a atenção então quando esse livro foi ali colocado como um lançamento e uma possibilidade de leitura. Aí vamos pra sinopse, né gente? A caminho do laboratório de um velho professor, um programador entra num elevador enorme e tão lento que não é possível saber se está subindo ou descendo. Ao chegar, é recebido por uma bela jovem que precisa seguir por um corredor infinito e caminhos subterrâneos. No trajeto, não ouve ou sente sua própria respiração e é como se as palavras que ela diz chegassem aos seus ouvidos através de uma espessa parede de vidro. Em paralelo, numa cidade pequena e fantasmagórica, rodeada por uma muralha que a separa do resto do mundo, vivem seres humanos sem sentimentos. Habituados à ausência de emoções, todos estão sempre satisfeitos e em paz. Ninguém envelhece ou morre. A essa cidade, nos confins do mundo, chega um jovem incumbido de ler velhos sonhos. Com a ajuda da bibliotecária, ele se propõe a recolher recordações e fragmentos de vida alheias, pertencentes a uma outra possível dimensão. O fim do mundo e o impiedoso País das Maravilhas é um romance singular e inovador. Nele, Murakami conduz o leitor por uma trama em que um especialista em dados, um cientista perturbado e uma excêntrica neta, além da atriz Lauren Bacall, Bob Dylan e bandidos, bibliotecários e monstros subterrâneos se unem em uma aventura fascinante. Um livro de uma imaginação, imensa e que vai ali flertando com o tal do realismo mágico que vocês sabem que eu gosto demais. O que acontece aqui? É um livro que eu quero ler o quanto antes. Ele estava ali vindo para a fila, mas aí os outros mais curtinhos foram tomando esse lugar. Vocês sabem, vocês que são leitores, sabem como é que é essa disputa que os livros fazem nos nossos corações e mentes. Mas olha que premissa interessante para ti que está ouvindo aqui e curte esses livros que têm essa ideia do realismo fantástico, realismo mágico. Então acho que, como gostei dos outros dois livros que li do Murakami também, Sona é um livro fantástico que não tem resenha também no canal, outra falha minha aqui, é um livro que eu pretendo ler. Chegou aqui, chegou chegando e vamos ver como que eu vou organizar essa leitura. E olha que interessante este livro que chegou de uma autora que é clássica da literatura nacional, autora com a qual eu tenho um contato prévio já porque eu li o seu maior clássico que é Quarto de Despejo. Estou falando de Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, tem resenha aqui no canal, te convido a fazer a leitura do livro Quarto de Despejo, mas também de assistir a resenha, para assistir a resenha, esse é o meu convite. E esse livro, como não ficar realmente emocionado de poder ter um contato porque trata-se de um romance inédito dessa grande autora nacional. Eu li Quarto de Despejo e mudou muito a minha perspectiva, o meu contato com essa literatura considerada mais marginal e que eu acho uma coisa muito interessante aqui nos livros da Carolina Maria de Jesus é que eles estão sendo reeditados, estão sendo trazidos para nós aqui e é com a linguagem da autora. Não se preocupa muito em ter uma correção com a gramática, com a norma culta e sim deixar que ela se expresse com a sua própria linguagem no texto. Então, isso para mim me coloca ainda mais em contato com a autora, me faz ter uma aproximação, uma empatia, como leitor, estar realmente ali quase que vivenciando aquilo que me está sendo relatado, que eu acho que é um acerto muito grande da Companhia das Letras de manter este formato de texto para que a gente possa ter contato com aquilo que nos foi repassado enquanto mensagem por Carolina Maria de Jesus. Aqui é um romance, como disse para vocês, inédito. Ela apresenta uma história de amor e, portanto, também aqui no caso de desilusão entre dois jovens de classes sociais distintas. A premissa já, pronto, Eduardo, pode deixar ali, quero ler esse livro, né? Acredito que vocês estão pensando assim. Somos todos escravos de tudo o que desejamos possuir. Ninguém é livre neste mundo. Há diversas espécies de escravidão. Meu Deus, levava as mãos à cabeça como se seus cabelos lhe incomodassem. Eu não me conformo com essa inquietação interior que vai avolumando-se cada vez mais. Tenho a impressão que sou uma nuvem girando no espaço procurando um lugar do meu agrado para estacionar-me. Todo homem no mundo é um caçador de coleções. Todos procuram algo neste mundo. o prefácio desta obra é de Denise Carrascoça, o pós-fácio é de Fernanda Silva e Sousa e esta incrível passagem que trouxe para vocês aqui, esse pensamento brilhante, é de Carolina Maria de Jesus. É um dos livraços que está por aqui e que vai entrar naqueles livros que eu estou selecionando mais para frente na minha filhinha para ler e trazer a informática para vocês. Aproveitando aqui a temática a autora um outro livro que eu requisitei chama-se Filho Nativo de Richard Wright é um livro que é um lançamento da Companhia das Letras também ele chegou aqui e na sua premissa também me chamou atenção pelo contexto social crítico histórico enfim ele foi publicado originalmente ainda na década de 40 e o Filho Nativo fez do Richard Wright o primeiro escritor negro a ser reconhecido como celebridade na cena literária mundial não é pouca coisa o primeiro autor negro que teve um destaque no cenário da literatura mundial ainda nos anos 40 nas décadas seguintes a obra se tornou um clássico americano e referência incontornável da literatura afrodiaspórica ambientado na Chicago da década de 30 o livro conta a história de Bigger Thomas um jovem negro e pobre às voltas com o destino ao qual parece estar condenado escrita em um ritmo cativante no estilo característico de um trailer esta obra formidável é ao mesmo tempo uma condenação da injustiça social e um retrato implacável da experiência negra no mundo moderno e olha esta capa aqui é um trabalho fantástico da Companhia das Letras porque não é só a temática a diversidade também de gêneros e abordagens dos diferentes livros que eu estou mostrando para vocês e aqui entra um outro livro para mostrar para vocês do escritor indiano Salman Rushit o livro Faca que veio numa campanha que a Companhia das Letras distribuiu para os seus parceiros eu não fiz a escolha do livro mas ele estava ali naquela minha infindável listinha que eu assim como vocês trago ali então foi caiu bem chegou um bom momento em 2022 este autor sofreu um atentado e aqui fala na própria apresentação que em 14 de fevereiro de 1989 o principal líder da revolução islâmica no Irã o Ayotala Roland Khomeini emitiu uma fatwa contra Salman Rushit ordenando que tanto o autor quanto a equipe que trabalhara na produção do livro Os Versos Satânicos que é um livro que eu tenho e ainda não li fossem assassinados por mais de 30 anos Rushit viveu sobre a sombra dessa ameaça até que em 2022 de fato ele sofreu um atentado enquanto ele dava uma palestra sobre a importância de garantir a segurança escritores numa pequena cidade lá de Nova York então ele foi confrontado por sua própria sentença de morte um jovem rapaz norte-americano neste livro ele é chamado apenas de A apresentado apenas pela letra A como em assassino agressor utilizando essa letra para poder se referir dessa forma não se deu o trabalho de se informar a respeito do homem que decidirá matá-lo ele próprio admitiu que movia livro duas páginas dos escritos do Rushit e assistira alguns vídeos no Youtube e isso lhe bastou para que tentasse tirar a vida do escritor daí a gente pode deduzir que qualquer que fosse a razão do ataque não era sobre os versos satânicos esta afirmação do próprio Salman Rushit pela primeira vez desde o atentado ele compartilha sua experiência de sobreviver ao pretenso destino dividido em duas partes Faka narra em detalhes inesquecíveis os momentos imediatos que sucederam ao ataque bem como o processo de recuperação física e psicológica do escritor do período no hospital aos esforços de reabilitação passando pelo apoio essencial de sua esposa Raquel Elisa e até por um diálogo imaginário com este que foi o seu algoz eliminando com a volta ao lugar onde tudo aconteceu neste livro absolutamente íntimo Salman Rushit se distancia dos universos muitas vezes fantásticos característicos de sua obra para explorar o que há de mais concreto na humanidade seja mais abrir mão da forma literária que o consagrou bom eu não li nada ainda do Salman Rushit eu quis ler toda a apresentação toda a apresentação do livro porque eu acho que é bem interessante para entender de fato do que se trata não é um livro de ficção do Salman Rushit é um livro que vai falar desta experiência dele de quase morte agora recentemente em 2022 ele que vinha convivendo com essa ameaça há muito tempo por conta do outro livro que ele havia escrevido que é este livro Os Versos Satânicos eu tenho outras obras dele aqui e para quem acompanha o canal vai lembrar eu separei está por aqui num cantinho aqui atrás da câmera o livro Quixote que é escrito é grafado com CH como uma das leituras que eu pretendo fazer este ano ainda vamos ver se conseguirei que é deste autor então seria minha porta de entrada na obra do Salman Rushit agora chegou aqui Faca não sei se este pode ser um livro que eu vou acabar lendo antes e depois tentar aí a leitura do Quixote ainda neste ano de 2024 tem muita coisa para ler mas acho que nem tudo vou conseguir de fato então quero muito ler uma obra de ficção dele mas me interessei por demais também por conhecê-lo de repente de uma forma mais íntima conhecer o autor por aqui já considero talvez até uma troca ler versos satânicos antes de ler este livro e aí deixar Quixote talvez para o ano de 2025 espero que estes próximos seis meses sejam de mais tranquilidade para que eu possa tanto na minha atividade profissional dispor de mais tempo também para estar aqui quem dera esta fosse a minha atividade profissional prioritária este canal é um sonho é um destino quem sabe futuro mas ainda não posso viver disso quando assim for com certeza eu conseguiria me dedicar mais então a estas leituras o fato é que eu pretendo ler Salman Rushdie este ano ainda algum livro deste autor vai acabar brilhando aqui no canal outro livro que escolhi e aí vem um pouco na carona do que são as minhas pretensões dessa diversidade com a qual contém o canal é o gosto da guerra um livro do José Hamilton Ribeiro e aqui também fala de outras reportagens que ele produziu para a revista realidade este é um livro curto também pouco mais de 200 páginas e ele fez a cobertura da guerra do Vietnã até no início do livro aqui tem algumas fotos que são fotos clássicas desta guerra ele ficou 40 dias cobrindo a guerra do Vietnã vocês podem ver certamente as fotos aqui vocês já viram em algum lugar tenho certeza absoluta e assim então vou aqui fazer a apresentação da obra que me chamou atenção no dia 20 de março de 68 o fotógrafo japonês Kei Shimamoto pediu para Hamilton que o acompanhasse numa batida de soldados americanos no norte do país a missão seria mais uma operação de limpeza da companhia D uma unidade americana numa das regiões mais perigosas da guerra que era um campo minado ao descer do helicóptero no território Vietcong Hamilton já se deparou com um horror três soldados caídos 20 quilômetros depois uma nova explosão e o militar americano que os acompanhava disse feridos vamos correr para você poder fotografar Shimamoto ganhou a sua foto de capa acabou clicando o próprio Hamilton ensanguentado depois de pisar em uma mina essa nova edição de O Gosto da Guerra traz ainda outros textos que o premiado jornalista brasileiro publicou na revista Realidade a mais importante revista de reportagens da nossa imprensa e aqui tem um pós-fácil da Patrícia Campos Mello que também é uma escritora que me interessa conhecer a sua obra o Daniel até me indicou um livro dela eu tenho aqui um livro da Patrícia Campos Mello está em algum lugar por aqui também acho que para lá enfim são autores que eu quero pretendo ler são contatos com escritas que dizem muito sobre a minha formação também profissional eu com a minha atividade admiro demais livros de reportagem já li algumas coisas muito interessantes então acabou que esse livro trata de uma temática que me interessa aprofundar cada vez mais ou analisá-la por diversos outros ângulos diferentes dos livros mais de história com os quais eu tive contato com este acontecimento histórico então acho que pela reportagem nunca é demais eu sempre penso que livros de reportagem eles nos permitem ver o fato que é múltiplo por diversas perspectivas algumas mais íntimas e isso nos coloca mais de fronte a este acontecimento nos permite uma análise mais fidedigna do que de fato aconteceu do que de fato a gente pode dizer que contribuiu para esta guerra perdida e a gente pode fazer um debate mais aprofundado mais sensível mais honesto não só do ponto de vista histórico mas também do ponto de vista social e de empatia também com aquelas pessoas que padeceram diante deste acontecimento é uma temática que me interessa bastante e eu tinha a intenção de comprar esse livro há um tempo atrás depois acabei esquecendo completamente porque não encontrei na época e agora a gente tem uma edição revista ampliada enfim tem tudo para ser uma ótima leitura também um livro que não é tão extenso então de novo está nesse meu critério de conseguir ler mais livros em quantidade porém sem perder a qualidade para poder dialogar com vocês nos meses que vem vindo por aí e agora mais dois livros para finalizar aqui dois calhamaços e olha em que enrascado eu me meti porque pelo menos um dos dois aqui eu gostaria muito de ler esse ano tem tanta coisa para ler que até vou fazer um pedido para vocês não só dentre estes aqui mas para quem já acompanha há mais tempo quem está chegando agora também pode fazer isso se ainda estiver assistindo esse vídeo em julho de 2024 dá uma olhada ali nas listas que eu fiz eu fiz um vídeo falando dos 12 livros para 2024 depois eu fiz um outro com mais 15 eu estava assim com uma ideia de que eu ia ler demais e tem muita coisa boa então me ajudem a fazer uma seleção aí sugiram algumas coisas porque alguns certamente vão ficar para o ano que vem ou mais para frente e outros vão entrar aqui como prioridade aí a gente está falando aqui já durante o vídeo falei bastante da questão das enchentes no Rio Grande do Sul e tão logo foi os livros foram chegando aqui os livros foi a situação amenizando um pouco porém ainda estamos num processo que para vocês terem uma ideia tem pessoas que ainda estão tentando retornar para suas casas tem gente que ainda não retornou o tio da minha esposa em Canoas mesmo ele já foi lá limpar e tentar o retorno mais de dois meses praticamente fora de casa e ainda não conseguiu voltar para sua casa então me chega neste momento ainda em que a gente parece que está conseguindo ter um pouco mais de alento aqui de todo esse caos essa tristeza muito grande que envolveu todos nós aqui não só do Rio Grande do Sul mas do nosso país como um todo a solidariedade do nosso país foi algo assim impressionante também como gaúcho quero agradecer as pessoas de diversas partes do nosso país que realmente se solidarizaram se colocaram de forma empática com esse sofrimento que nos abateu aqui com perdas de vida também e aí me chega esse livro aqui gente O Pacto da Água A Água é a temática que estamos todos agora ainda envoltos e aí eu olhei obviamente me chamou muita atenção é um calhamaço tem mais de 600 páginas e aí eu fui ver do que se tratava do que se trata O Pacto da Água que é o livro de um autor que acredito que seja esta a pronúncia Abram Vergesi que eu não conheço não tive contato com nenhum livro dele mas é um autor que ele ele tem um outro livro aqui do autor de O Décimo Primeiro Mandamento uma saga familiar arrebatadora que vendeu mais de um milhão de exemplares é um livro nesses formatos mais de best sellers né é cotado como o número um do New York Times mas eu fui ver depois também a referência a este outro livro O Décimo Primeiro Mandamento li a sinopse lá não me interessou tanto quanto este aqui este aqui fala o seguinte compreendendo os anos de 1900 a 1977 temos aí então mais de sete décadas né o Pacto da Água se passa em Kerala no sul da Índia e acompanha uma família que sofre de um mal em cada geração pelo menos uma pessoa morre afogada em uma região onde há água por toda parte a narrativa apresenta Mariama uma jovem e futura matriarca conhecida como Grande Amache que testemunhará uma série de mudanças ao longo de sua vida marcada por alegrias triunfos reviravoltas dificuldades e perdas com prosa envolvente que captura o leitor desde a primeira página este romance magistral é um testemunho do progresso da medicina da própria passagem do tempo e dos sacrifícios feitos por aqueles que vieram antes de nós preciso dizer mais alguma coisa esse é um livro que eu vou ter que ver uma forma de encaixar entre as minhas leituras não sei se agora sabe também quando ele chegou eu vi que não era o momento mas ainda este ano provavelmente penso eu ou quem sabe aí ficando como entre as possíveis dez leituras prioritárias para o ano de 2025 não sei vou pensar a respeito mas está por aqui também e foi uma obra que eu gostei muito de ter recebido ela na parceria com a Companhia das Letras e por fim o último livro que chegou por aqui também ele não foi o último a chegar mas foi um dos últimos que chegou por aqui o livro Eva de Ket Borrano este livro fala de como o corpo feminino conduziu 200 milhões de anos de evolução humana é um baita de um livro ele tem mais de 500 páginas e em Eva a cientista Ket Borrano explica toda a ciência por trás do sexo feminino e oferece uma perspectiva revolucionária sobre a nossa própria história ao analisar os últimos 200 milhões de anos o livro faz uma correção urgente e necessária em um mundo que se concentrou por tempo demais no corpo masculino cisgênero além de trazer descobertas surpreendentes que mudarão tudo o que você acha que sabe sobre a evolução humana é um manual para a proprietária do corpo feminino uma saga arrebatadora da história dos mamíferos e um chamado contra a tendência de grande parte do pensamento revolucionista de tornar os homens e seus ancestrais como referencial das ações é um livro subversivo ele revoluciona o olhar sobre ao que me parece a questão de como que nós entendemos até hoje a própria evolução da espécie a formação da sociedade patriarcal enfim eu ganhei esse livro aqui e a primeira meu primeiro ímpeto foi oferecer ele como leitura para a minha companheira minha esposa a Camila ela está cheia de leituras também a Camila para quem não sabe é professora da universidade enfim ela tem um tempo ainda bastante restrito tem que fazer escolhas na verdade todos nós temos ela se interessou bastante mas não é porque eu não queira ler eu quero e acho que para nós homens é fundamental essa leitura mas eu gostaria muito de ouvir mulheres não sei se tem alguma que está assistindo o canal que já tenha lido ou que tenha interesse em ler para que possa fazer essa necessária troca essa coisa de respeitar também dar aquele lugar mesmo de fala para a mulher numa leitura como essa poder situar e trazer observar aspectos que a mim podem fugir e certamente fugirão se não for uma leitura mais dialógica onde eu possa também ouvir para além de ouvir a autora e esse diálogo com o autor acho que é fundamental mas ouvir mulheres também a respeito da leitura dessa obra isso me interessa por demais até vou dar uma pesquisada vou procurar na internet se já tem resenha desse livro em algum canal ou enfim alguém que escreveu algum texto alguma mulher que escreveu algum texto a partir da leitura desta obra porque acho que vai contribuir bastante para interpretar para produzir significados é sempre bom ouvir também quem fala eu falo muito nesse canal obviamente é minha função como alguém que fala sobre livros mas eu também acho necessário e com o tempo aprendi cada vez mais a escutar e ler é também uma forma de escuta o vídeo de hoje termina por aqui eu volto em breve com mais vídeos para vocês tem muita coisa para trazer aqui para o canal tem várias ideias de vídeos aí quero retomar também mais um tour mais um episódio do meu tour pela estante vou dar uma guinada aqui vou para outros lados acabei ficando mais para o lado de cá agora vou ficar mais para o lado de lá onde tem outros gêneros que ainda não mostrei para vocês é isso fico feliz com quem ficou até agora aqui acompanhando o canal acompanhando esse vídeo um grande abraço até a próxima tchau tchau e aí tchau